Música Muito lindo, confesso pra vocês, falei com ela ontem, que eu li, remi e sinceramente me emocionei em todas as redes com essa belíssima mensagem que a nossa produtora, a Italina de Carvalho, preparou pra gente hoje uma belíssima mensagem de Páscoa. Bom dia pra Gianni e minha prima também nos assistindo em São Júnior como sendo. Um grande abraço Gianni, um abraço a todo mundo aí. Feliz Páscoa pra você e toda a família também. Pois é, e a gente começa então o nosso domingo dizendo mais uma vez, nós do programa Setão e Viola desejamos a você, a sua família, um santo e abençoado domingo de Páscoa. E sendo assim, sendo Páscoa, nada melhor que trazer uma breve história de Jesus em Páscoa, em versos. A autora, nossa querida Ana Italina Carvalho Lourdes. Ela enviou esse poema que foi escrito no dia 20, entre meia-noite e meia-noite quarenta. Hoje eu lhes trouxe a história de alguém que não tinha dinheiro, nem mulher e filhos, que não tinha estudo e não tinha profissão. Era um homem muito simples, barbúrio e cabeludo, que andava pelas ruas a falar com as pessoas da importância do amor, da importância do perdão. Ele falava com todos, independente de classe social e de religião. Defendia todos os pobres da opressão, defendia o homem justo e defendia o ladrão. Defendia as mulheres santas e também as prostitutas. Ele amava todos sem discriminação. Prometia um reino de felicidade que não ficava neste mundo, ficava em outra dimensão. Ele era filho de um rei, um rei que olhava por todos. Um rei com tanto poder que acabou despertando o ódio dos homens mais poderosos que comandavam aquela região. No passado, como no presente, os que defendem os pobres, os fracos e oprimidos não são muito bem desvistos e sofrem perseguição. Foi assim que Jesus, homem simples, barbúrio e cabeludo, foi acusado e condenado por corromper a população. Foi preso, foi humilhado, foi cuspido e maltratado. Na cruz ele foi pregado. E tudo isso aconteceu com a moita população. Os poderosos gritaram, ele é perigoso, ele é um bandido, ele é um risco para a nação. E os cidadãos de bem, obedientes e submissos, repetiram a voz do poder sem prestar muita atenção. O povo não entendeu que Jesus estava morrendo não para salvar seus pecados, porque os pecados do povo, seu pai, já os havia perdoado. Jesus estava morrendo por ter ao povo ensinado que o verdadeiro poder estava bem dentro deles. Ensinou que como filhos de Deus todos estavam parados e que tudo de ruim que lhes acontecia por Deus era notado. E que no devido tempo, os últimos seriam os primeiros e os que sofriam humilhação seriam por Deus exaltados. Naquele tempo e ainda hoje, quem ergue uma bandeira em prol da população é visto como inimigo do poder. E o poder transforma o homem em inimigo da nação. Pilatos lavou as mãos. Ele sabia que Jesus não merecia punição. Antes de consumar o crime, os soldados perguntaram ao povo. Devemos soltar Jesus ou soltamos o ladrão? E o povo gritou bem alto, para o ladrão liberdade, para Jesus a crucificação. Dois mil anos se passaram e hoje, domingo de Páscoa, é dia de comemorar o renascimento de Jesus, a sua ressurreição. Muitos compram chocolates, muitos preparam banquetes, montam uma bela mesa com uma farta refeição. Mas costumam ficar de lado a doutrina de Jesus, seus sábios ensinamentos que falam de amor ao próximo, que falam de união. Talvez uma vida forma de comemorar este dia, seja levar as palavras de Jesus para a prática. Fazer ter-se em si um guia para a sua vida, uma espécie de missão. Missão de alegrar o mundo, de espalhar o amor. De aprender a tolerância, de exercer o perdão. De olhar com olhar amoroso todos os seus irmãos. Seja o irmão da igreja o seu pior inimigo, aquele que te magoa e até mesmo o ladrão. Olhar com olhar amoroso aquele que te humilha, aquele que te incomoda. Amar sem precisar de estar perto. Amar com o coração, perdoando o mal recebido, retribuindo com a oração. Você pode espalhar alegria através da sua profissão. Costure um vestido bem lindo, faça a menina simples sentir-se a mais poderosa. Prepare doces e salgados com amor, transforme uma reuniãozinha em festa maravilhosa. Se nasceu com dor da música, cante e encante as pessoas ao cantar cada canção. Através de atos simples, praticados no dia a dia, é que se pode identificar que o amor que Jesus ensinou ainda é uma chama-viva. Preste muita atenção. É através de você mesmo, depois de mais de dois mil anos, que acontece a ressurreição. Feliz Páscoa para todos e todas. Feliz Páscoa para todos e todas.